Enfim, estou liberado pessoal, liberado. Bom, enquanto eu vou me preparando aqui para o Australia Open, vem comigo ver como é que foi a nossa quarentena por aqui. Entramos no avião aqui, diretamente de Miami, Los Angeles. Mas o avião está completamente vazio. Aqui o ônibus. A gente vai sair para o hotel, acabou de chegar para o hotel. Acabei de chegar no quarto. Uma caixa de bola para a gente. As quadras estão aqui na frente. São as quadras de trem. Acho que são nove ou dez quadras de trem. E aqui, não vai ter camareira, não vai ter nada. Serviço de quarto, mão na massa. Eu tive a sorte de poder sair cinco horas por dia aqui na quarentena da Austrália, mas meu parceiro não. Como ele está com bastante tempo livre, ele topou o desafio de um bate-pronto e explicou como está sendo esses dias quarentenados. Fala aí, Santi. Meu primeiro reação foi de sorpresa. Não sabíamos que podia passar isto. Mas, depois de três ou quatro dias, foi bom, te adaptas e tratas de que estes 14 dias passem o mais rápido possível. Estes 14 dias estive, basicamente, comendo bastante, passando o tempo, falando muito com a família, com os amigos, nas redes sociais, uma hora de deporte ao dia, tenho uma bicicleta e muitas series de televisão. Me comunico bastante, obviamente, com a família, com os amigos, com a parede de Moliné, que justo está ao lado da esta habitação, então, de repente, gritamos, E, Demo! E aí nos molestamos um pouco para passar o mais ameno possível este tempo. É a primeira vez que passo a uma situação assim, onde estou, basicamente, encerrado em quatro paredes, e, bom, sem dúvida, vou recordar este Australian Open o resto do meu dia. A partir deste episódio, vou trazer para vocês alguns detalhes do balanço financeiro da nossa vida no circuito mundial, que é custos versus premiações nos torneis. Vem comigo que eu explico para vocês os gastos aqui da Austrália e mais detalhes dessa quarentena por aqui. Bom, vamos lá. Minhas despesas. Voo passagem Rio-Miami, 500 dólares. Passagem Miami-Melbourne, A ida foi custeada pela Tênis Austrália. Hotel. Quarentena de 15 dias, custeada pela Tênis Austrália. A partir do dia 30 de janeiro, fica por conta do jogador. Aluguei um Airbnb por cerca de 15 dias, no valor de 7 mil reais. Coach. Voo passagem Barcelona para Doha, 600 euros. Doha para Melbourne, custeado pela Tênis Austrália. Os jogadores sul-americanos, em geral, pagam entre 2 a 4 mil reais por semana, mais as despesas de transporte, alimentação e uma porcentagem em cima do price money, que varia entre 5 a 10%. É importante mencionar que os voos só foram custeados pela Tênis Austrália por causa da pandemia. Foram voos pretados para que pudéssemos embarcar para Austrália. Mira na bola! Me tira daqui! Alô! Aqui! O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! O sangue de Jesus tem poder! Faz o inferno estremecer! Faz o satanás correr! E o milagre acontecer! É a liberdade! Liberdade! É o trajeto que a gente faz até as quadras de treino, porque elas estão ali na frente. Essas pessoas são as que limpam as quadras, sintetizam aí as quadras. As quadras estão aqui, ó. Aqui são as quadras ainda, eles fizeram essa academia para a gente poder treinar para a gente poder treinar, fazer a preparação física. Então, é isso que temos por enquanto, nessa quarentena. Dá para fazer bastante coisa. Muito melhor do que ficar 14 anos e 4, né? Pelo amor de Deus! Acabamos o treino, olha aqui a segurança. A gente fica uma moça aqui sempre na nossa quadra. Agora vai entrar uma outra menina aqui para limpar toda a quadra. Olá! Aqui, ó. Olha como é que está a segurança. Está bem restrita. Bastante gente, ó. Elas limpam a quadra ali. Olá! Pois é, eu fui um dos sortudos aqui que não pegou um daqueles três voos que teve casos de coronavírus. E não vou precisar ficar 14 dias direto no quarto. Eu tenho o direito de ficar 5 horas por dia fora, fazendo duas horas de quadra, duas horas de preparo físico e uma de alimentação. Isso é é o que é designado para quem não vai ficar totalmente restrito, enfurnado dentro do seu quarto. Uma eternidade depois. Livre! Acabou a quarentena! Amor, vamos ao peitinho agora. Valeu por assistir. E lembra de se inscrever no canal do YouTube para continuar acompanhando o nosso programa demonstrando a vida de tenista. Tá bom? Grande abraço aí!